Continuam os trabalhos da honrosa Polícia Militar no município de Sapezal. Quem pôde ver ontem na TV sobre o acontecimento da quebra, da entrada das pessoas em comércio em nossas cidades, hoje estão aqui, todos menores de idade, mas a polícia tem que fazer o seu dever. E por isso nós estamos aqui com o capitão, capitão, cinco adolescentes menores de idade, todos eles foram conduzidos, foram apreendidos pela Polícia Militar no município de Sapezal. Boa noite, Pavão. Lamentavelmente, nós tivemos que estar conduzindo esses cinco menores de idade que poderiam estar em qualquer outro lugar. Poderiam estar na escola, poderiam estar estudando, poderiam estar fazendo algum tipo de esporte, mas não, na madrugada, sem nenhum tipo de fiscalização, esses menores estavam cometendo delitos em nossa cidade. Vale ressaltar que isso que aconteceu na data de hoje não foi o primeiro. Nós tivemos aí quatro episódios onde houve a participação desses menores de idade cometendo essa sequência de crimes, trazendo uma sensação de insegurança à população sapezalense, à população de bem que paga os seus impostos, que pede e clama pela segurança pública. E bem por isso, nós da Polícia Militar, ao tomarmos conhecimento, bem como os companheiros da Polícia Judiciária Civil, iniciamos hoje diligências com o objetivo de identificar e realizar a prisão desses suspeitos. Agradecemos a participação sempre da população sapezal, que colabora com o nosso trabalho, nos municiando de informações, de vídeos, de fotografias que nos fizeram chegar aos suspeitos. Então, durante rondas, a nossa equipe se deparou com três deles, que tentou evadir da equipe policial, sendo rapidamente detidos, e confessaram a participação desses dois crimes, porque foram dois furtos em dois estabelecimentos comerciais, bem como logo também já informaram os outros dois suspeitos, que nos vídeos aparece que eram cinco suspeitos, nós estávamos com três então naquele momento detido. Rapidamente, as equipes policiais já diligenciaram, localizando os outros dois, bem como aprendendo os materiais que estavam em posse desses suspeitos, que é um simulacro de arma de fogo, bem como a chave inglesa utilizada para a quebra desses vidros. Existem até alguns vídeos que circularam aí para a nossa cidade, que os mesmos utilizavam isso para quebrar esses vidros, para realizar esse furto e causar essa sensação de segurança à nossa população sapezalense. Capitão, isso é algum tipo de informações, de fazer esse tipo de delito, para passar para alguém? Como é que acontece tudo isso? O objetivo principal disso é amedrontar a população. As organizações criminosas, elas tentam a todo momento amedrontar a população, e de forma covarde cometem esses tipos de delitos. Deixam de realizar outros crimes e resolvem fazer depredações a estabelecimentos privados, para posteriormente querer realizar algum tipo de cobrança a esses estabelecimentos. A gente, como polícia, nós dizemos à população sapezalense que continue confiando no trabalho realizado tanto pela polícia militar quanto pelo civil, que assim que tomamos conhecimento disso, rapidamente mobilizamos o maior número de policiais para tentar localizar esses infratores e resolver essa situação. Capitão, mais uma pergunta. O que acontece daqui para frente com esses menores de idade? Bem, os menores de idade, bem como os materiais todos que foram apreendidos, como vocês podem ver nas imagens, eles serão encaminhados à polícia judiciária civil para que tome as providências. O delegado de polícia pode entender sobre a solicitação ou não de internação desses menores de idade e acatar ou não pela comarca também. Então, o nosso papel da polícia militar, ele termina aqui agora todo o encaminhamento, materialidade e outros suspeitos que estão envolvidos também, que já foram identificados. Também todas as informações serão passadas à polícia judiciária civil e vamos aguardar o andamento do inquérito policial para que posteriormente possamos aí fazer a prisão de futuros suspeitos que também estavam envolvidos de forma indireta e direta aos crimes cometidos. A polícia militar continua combatendo os crimes. Sempre pronto para servir e proteger o cidadão de bem. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto